Meu nome é Diogo Medeiros, a primeira pessoa a ser proibida de entrar na Arena MRV há alguns anos atrás. E eu não tô reclamando disso aqui não, tá? É só pra justificar o que eu vou falar aqui agora, até porque a raposa só entra no galinheiro quando tá com fome. E o negócio é o seguinte, há anos atrás, desde o primeiro clássico que teve na Arena MRV, eu já denunciava as coisas que hoje a mídia brasileira inteira tá achando um absurdo, do tratamento, da forma que eles agem no estádio deles. Que pra mim, a melhor coisa que eles têm que fazer ali é jogar sozinho. Porque se não quer que ninguém entra, ou se quer tratar todo mundo igual cachorro, igual animal, então que jogue sozinho, que jogue contra ninguém. Hoje eu tô vendo a mídia falando aí do absurdo que foi quando o Flamengo foi campeão e durante mais de uma hora, durante toda a comemoração do título do Flamengo, o som do estádio, né? A famosa JBL, com um som absurdo de alto, que inclusive incomodou até a própria rádio do dono do Atlético. De tão absurdo que tava a altura, tocando o hino do Atlético, que não deu nem pra galera do Flamengo comemorar o título, levantar a taça na boa. Tamanho o barulho que tava com o hino do Atlético tocando. E eu já falei isso aqui desde a primeira vez que eu tive presente lá. Quando o Cruzeiro ganhou, colocaram a música um absurdo de alto. Um absurdo de alto. Falar de um pejorativo, brincar, faz parte do futebol, faz parte da rivalidade. Agora ontem, falta de segurança pra quem tava trabalhando, as pessoas sendo ameaçadas, repórteres e mulheres sendo chamadas de puta, de galinha, de piranha, fotógrafo, tomou bomba no pé e agora tá no hospital internado, passando por cirurgia pela quantidade de bombas que foram arremessadas no gramado. E uma delas acertou um senhor, um fotógrafo, que tava trabalhando, que hoje tá passando por cirurgia no hospital. Bombas arremessadas contra os jogadores do Atlético, contra o Flamengo, perdão. Por pouco, uma bomba não acertou o Rossi, goleiro do Flamengo. Por pouco, uma bomba não acertou o Gabigol. Hoje, né, tá vindo pro Cruzeiro. Bombas sendo jogados, às vezes uma tentativa de jogar no campo, que acertava os próprios torcedores. Uma insegurança, vandalismo, quebradeira. Atitude de um clube minúsculo. Atitude de um clube minúsculo, que desde o primeiro jogo, primeiro clássico, quando a torcida do Cruzeiro chegou no estádio, não tinha acontecido nada. Até então, não tinha acontecido absolutamente nada. O que a torcida do Cruzeiro fez naquele jogo de quebrar, não sei o que, está errado. E eu já falei isso aqui. Mas quando a torcida do Cruzeiro chega no estádio, o banheiro já não tinha porta, não tinha papel higiênico, não tinha como lavar a mão, não tinha papel, não tinha água, não tinha nada. E aí o Cruzeiro vence o jogo, mete o som, um absurdo de alto. E você sabe quem paga o preço, quem paga o pato? A gente ainda. Canalhas! E aí eu estou falando da administração, de quem manda do outro lado lá. Porque infelizmente a nossa mídia aqui é uma cabala de frouxo, que não tem coragem de falar a verdade. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Então hoje, está escancarado aí para o país inteiro. Nem a própria rádio, ao qual o dono da rádio, é dono do Atlético, Atlético conseguiu segurar o incômodo que foi ontem. De tão ridículo que foi o papel que se prestaram a fazer. E parabéns aí ao Flamengo pelo título da Copa do Brasil. Porque o Cruzeiro já venceu, já perdeu campeonatos importantes contra o Flamengo. Mas as coisas se resolvem dentro de campo. O que está certo, a gente elogia. O que está errado, a gente cobra. Independente se é do seu time, independente se tem amor envolvido. Porque eu falo e reafirmo aqui, o que a torcida do Cruzeiro fez lá de quebrar é errado. Agora, a forma que os caras tratam, a forma que eles fazem, só justifica o tamanho do clube Atlético Mineiro. Que se acha um gigante. Mas na verdade é isso aqui.